Essa vai pra uma pessoa muito especial É pra meu amigo André Moura É pra você, brother É pra você, brother Cabeça de homem, mas um coração de menino Aquele que está do meu lado em qualquer caminhada Me lembro de todas as frutas, meu bom companheiro Você planta e cheia de profundo, que é um grande refeiro O seu coração é uma casa de portas abertas Amigo, você é o mais certo das histórias de seta As vezes em certos momentos difíceis da vida Em que precisamos de alguém pra gritar na saída A sua palavra de força e fé e de carinho Me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho Você é meu amigo de fé, seu irmão, camarada Sorriso e abraço festivo da minha chegada Você que me diz é verdade Com frases abertas Amigo, você é o mais certo das histórias de seta Não preciso nem te dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Mas é muito bom saber Que você é meu amigo Não preciso nem te dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que eu tenho um grande amigo Não preciso nem te dizer Tudo isso que eu lhe digo Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber É muito bom saber Obrigado.